E hoje nós estamos aqui reinaugurando neste espaço que ficou maravilhoso, um espaço que comporta muito melhor, né? Que também o atendimento, acredito que vai ser bem mais interessante, comodidade, tem um atendimento especializado, as meninas são especiais em este atendimento e é isso, nós temos muito que agradecer. Quem ganha com tudo isso é Teixeira de Freitas, né? Com esta loja e que Deus venha recompensar, abençoar e derramar suas chuvas de bênção sobre cada um de vocês. Dia de reinauguração aqui na Vitória Veículos e nós já estamos aqui como uma pessoa que vai sair com o semi-novo, seu Tião, que está aqui do meu lado. Qual que é a sensação nesse momento? Muita sensação de sair com o veículo novo, estou muito satisfeito. O atendimento aqui na Vitória Veículos, qual a nota de 0 a 10? O atendimento é muito bom, eu dou 10 para o atendimento aqui da Vitória Veículos. Olha que maravilha, faça como o seu Tião, que vai acabar de receber a chave do seu semi-novo da Vitória Veículos, vem para cá escolher o seu veículo também. Mais um cliente aqui da Vitória Veículos, nesse dia de reinauguração, saindo com o seu veículo aqui do meu lado, o senhor Abdias. Como é que está o coração aí nesse dia? Está mil por hora, porque é mais uma honra, né? Ele já é o terceiro carro da loja que eu compro aqui e eu estou muito satisfeito. Uau, falou tudo e ele vai receber também a chave do seu veículo e nós vamos acompanhar e mostrar para vocês. Vamos também responder dúvidas, que talvez seja a sua certeza, que é uma das perguntas frequentes que a Márcia, colaboradora aqui da Vitória Veículos, responde sempre para os clientes. Como fazer o financiamento do meu veículo? Então, Lidy, é muito simples, rápido e fácil. Com a simulação nós podemos ver, falar com o cliente sobre valor de parcela, valor de entrada e nós temos excelentes parceiros aqui. Temos mais de cinco bancos parceiros nossos. Então a gente passa em todos os bancos ali e vê qual fica melhor para o cliente. São parcelas que cabem no orçamento do cliente. Ele fechando com a gente, ele pode sair com o carro no mesmo dia. E vamos continuar falando de parceiros fortes aqui da Vitória Veículos. Dessa vez vamos falar com a Vânia Diniz, representando o Omni. Como funciona, Vânia, essa parceria? Lidy, prazer enorme estar aqui junto com a TV Abrólios, prestigiando a reinauguração da Vitória Veículos, que é um parceiro super importante para o Banco Omni aqui nessa cidade. A gente fica muito feliz quando existem as lojas que estão se prosperando, que estão crescendo, se reinventando. Eles querem proporcionar o melhor para o cliente. Então as vendas delas aconteciam no mesmo ambiente, né, Ale? Porém, esse ambiente aqui é um ambiente diferente, um ambiente mais prazeroso, onde o cliente vai se sentir mais confortável para adquirir seu veículo. E pra gente do Banco Omni é um prazer estar aqui nessa manhã, parabenizando esses parceiros e dizer pra vocês que vocês já são sucesso. Estamos aí à disposição de vocês para estar financiando carro, caminhão, refinanciamento, moto. Estamos aqui pra isso. A Omni significa crédito para todos, Lidy. Então a gente não faz excepção de pessoas, tanto faz o cliente com alto potencial como aquele cliente mais simples. A Vitória Veículos está aqui pra receber e a Omni pra financiar. E vamos falar com o parceiro da Vitória Veículos. Estou falando agora com o Gabriel Santos. Gabriel, fala pra gente como funciona essa parceria. Alguns clientes nossos, contemplados na carta de crédito, eles querem comprar carro semi-novo ao invés do novo. Então a gente sempre indica o Vitória Veículos, que é uma empresa de qualidade, que a gente conhece os carros, que os carros vão com a garantia. Se ele fala que o carro é bom, o carro é bom e a gente confia. Bom mesmo é testemunhar a sessão de uma empresa. E a Vitória Veículos sempre com esse diferencial e com novos parceiros. Fala pra gente, Mara, sobre isso. Isso. Quero apresentar mais um dos nossos parceiros, as meninas do consórcio Nanuki, que está com a gente desde o início. E eu espero, meninas, que se prolongue por muito tempo. Eu espero de verdade que prolongue. E por nós, vamos ainda prolongar. Principalmente agora, né? Com o nosso plano meia parcela, que a facilidade é muito maior de você ser contemplado, de você planejar o seu consórcio, pagando meia parcela até a contemplação. E mais uma vantagem do consórcio, que a gente sempre bate na tecla, né? É que nós, o consórcio, não temos avaliação de score. Então, qualquer pessoa, mesmo com o score baixo, pode efetuar a carta e garantir seu carro aqui na Vitória Veículos. Mais uma vez, parabenizar o trabalho e o crescimento dessa empresa, que chegou realmente pra fazer a diferença. Mas agora eu quero perguntar pra vocês uma palavra que define esse dia. Gratidão. Por, como que o Anson disse aqui, esse ano são quatro anos que nós estamos em Teixeira de Freitas. Hoje, atende Teixeira e toda a região. Você, né, que pensa em adquirir um carro, passe antes aqui, porque você vai encontrar bons carros, né? Vai encontrar bons processos. E, acima de tudo, a gente tem como lema encantar o nosso cliente. A reinauguração da loja, na verdade, todo esse trabalho é mais uma forma de agradecimento a Deus e mostrar pra Teixeira de Freitas e região o nosso crescimento, né? Bem, nós sabemos que o crescimento nós devemos aos clientes e aos colaboradores também. Sem a região de Teixeira de Freitas, nós não seríamos a Vitória Veículos de hoje, né? Essa atualização depende do cliente. Nós fazemos a nossa parte e o cliente absorve. Reinauguração Vitória Veículos, a loja que é destaque em veículos em Teixeira de Freitas e região. Vem pra Vitória Veículos! Vem pra Uhh! Vem pra Vitória Veículos e Angelicol, psyfomática plane, pra Vitória Veículos e Angelicol! Vem pra Vitória Veículo! Você vai pra vamos ver.